Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, olha quem tá aqui! Ela tá merecendo parabéns, tá? Dia 1 de setembro ela fez 3 aninhos, tá gente? Bom, o assunto do vídeo é outro E como vocês viram aqui embaixo, é sorteio E agradecimento a eles 8 mil inscritos Mais de 8 mil inscritos que já estamos aqui no canal E assim gente, é um sonho Porque 8, 9, 10 e assim vai E assim, você parando pra olhar, é muita pessoa 8 mil pessoas inscritas ali, acompanhando Assim gente, é surreal Então é agradecimento, eu vim com um sorteio E não vai ser só uma ganhadora, vai ser 3 ganhadoras, tá? Então 3 meninos que eu acompanho aqui no canal Podem ganhar o sorteio E eu vou ficar muito feliz de presentear vocês E é uma forma de eu retribuir, né? O carinho de vocês Queria apresentar todas Mas assim, são 8 mil pessoas, é muita gente Então vai ser só 3 ganhadoras por enquanto Então, as regrinhas é super básicas, simples Se inscreve aqui no canal, né? Se você não é inscrito, você aproveita e se inscreve aqui no canal Me seguir em todas as minhas redes sociais Que o link vai estar aqui embaixo O Instagram e a fanpage Vocês seguem lá E deixa aqui embaixo o comentário Com o seu nome Você coloca o seu nome A cidade de onde você é E você deixa um e-mail Aqui nos comentários, tá? Eu tentei fazer o formulário pra ser mais fácil Só que deu erro O meu computador também Pra ajudar Não ajudou em nada Quebrou Então vai ter que ser assim mesmo Então você deixa aqui embaixo No comentário Você deixa aqui embaixo O nome de vocês A cidade onde vocês moram E o e-mail de vocês, tá? Deixa aqui embaixo Não esquece E seguir em todas as redes sociais E daí você já vai estar concorrendo Já a esse sorteio E agora eu vou mostrar pra vocês O que é que as ganhadoras vão ganhar É... Bom, gente Eu quis organizar, sim É... Vai ter uma ganhadora Que vai ganhar a coisinha Pro enxoval É feita por mim, tá? Que eu vim na minha lojinha E tudo Eu tinha até abrindo uma lojinha E é feita por mim Com muito amor Muito carinho São peças, assim, lindas Que eu já quero também pra mim Eu quero fazer pra mim E vai deixar Sua cozinha Sua casa Sem enxoval Mais lindo e fofo Porque, assim, é peça única Que eu mesma fui E você não vai encontrar E ir lá fora pra vender Então eu vou mostrar aqui pra vocês A primeira ganhadora Vai ganhar Esse par de brinco Aqui Ele é tamanho médio, tá, gente? É ali bonitinho Então vai Junto com esse brinco Vai... Deixa eu mostrar pra vocês Vai esse colar aqui E... Esse colar E esse anel Então a primeira ganhadora Vai ganhar isso Ó Esses três itens aqui Aí a segunda Vai ganhar já O... O kit mais completo Então ele vai Com essa pulseira aqui Ela é bem bonitinha A corrente dela é Coraçãozinho, assim E pérola Tá, com as pérola Vai também Esse anel Esse anel aqui Esse colar Também é uma pérola Aí combina com a... É conjuntinho com a pulseira E vai o brinco O brinco é esse daqui, ó Então é o conjunto mais completo Vai o anel O brinco O colar E a pulseira São lindos Então esse aqui É o presentinho da segunda ganhadora E a sortuda A terceira ganhadora Vai ser a sortuda Veja, gente Porque vai ganhar também, ó Esse colarzinho Ele é bem delicado Esse anel Lindo, 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 lindo Gente Ó É uma mão borboleta Gente, por favor Ignorem o barulho de fundo Porque tá noite Foi o único tempo Que eu consegui de gravar Então assim Tá tendo culto aqui perto Da minha casa Se começar a chover E tudo mais Aí vocês ignorem É... E também, gente Vai esse Brinco aqui, ó Que é o conjunto do colar Ele é bem delicado também Ele é pequenininho, tá? E... E a parte mais legal Vai ganhar duas espátulas De silicone Nesse tom aqui de azul É um azul bem bonitinho Um verde Piscina Algo assim, gente Mas é lindo Essas espátulas Eu fiquei apaixonada Então Essas duas espátulas Vai ganhar Esse puxa-saco Eu achei lindo, gente Esse azul marinho É... De bolinha Então vai esse puxa-saco Assim, ó De cupcake Lindo, lindo, lindo Vai ganhar O pano de prato Então aqui embaixo Ele tem uma barrinha assim Uma fita de cupcake Ele é azul Do mesmo Do mesmo Tecido do puxa-saco É um pão de prato Grande, tá? E... Um batemão, gente Essa vai ganhar com tudo Vai ser a sortuda Então esse batemão Lindo, lindo, lindo Aqui embaixo Ele tem esse detalhe aqui, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês E é bem bonito E é bem bonito Eu tô apaixonada, gente Então esse batemão Ele é atualhado, tá, gente? Então a sortuda vai ganhar Isso tudo Então é isso Já foi explicada as regras Que vocês precisam ter Pra concorrer a esse sorteio E eu espero muito Que vocês gostem E sigam todas as regrinhas Pra você poder ganhar Quem sabe você é uma sortuda De ganhar tudo isso Então é isso Se gostou do vídeo Deixe aquele joinha Se inscreve aqui embaixo No canal Se você ainda não é inscrito Me segue nas redes sociais Que eu vou deixar as fotos lá Pra vocês poderem ver melhor Tudo mais Com mais detalhes Então a foto vai estar Tudo nas minhas redes sociais Me segue lá E é isso Um super beijo Bye, bye E até o próximo vídeo Tchau